Olá, tô chegando com o R+. Uma ótima tarde pra você e hoje começo com um alerta. A Prefeitura de Pouso Alegre orienta a população para uma tentativa de golpe usando o nome do Hospital Oncológico da cidade. Segundo a administração, golpistas estariam pedindo dinheiro nas ruas de Pouso Alegre para supostamente ajudar na construção do hospital. A Prefeitura alerta que ninguém está autorizado a pedir dinheiro em nome do hospital. Em nota, a administração reforça que qualquer doação pode ser feita diretamente no Hospital Samuel Libânio, mas que neste momento não é necessário qualquer tipo de doação para a instituição. Tô passando aqui pra conversar com vocês a respeito de uma notícia que chegou há pouco a mim. Que tem gente na rua com caderninho arrecadando dinheiro pro nosso Hospital Oncológico Samuel Libânio. Isso não é verdade, você não doe nada. Qualquer doação para o Hospital das Crimes Samuel Libânio deve ser feita diretamente lá no nosso hospital. Nesse momento, nós não estamos precisando de dinheiro pro Hospital Oncológico. A Prefeitura de Pouso Alegre já colocou o dinheiro necessário pra nós levantarmos o hospital. Posteriormente, qualquer outra ação será comunicada diretamente a vocês. Isso é um golpe, por isso fiquem alerta, passem esse vídeo pra frente e não vamos deixar esses vigaristas ganhar dinheiro em nome do nosso hospital. Muito obrigado a todos. E mais tarde eu volto com outras informações pra você, então continue com a gente. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho